Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Giro do Mercado, mais uma semana, março aí entrando, já começando firme, e mais um dia de alta lá fora e por aqui um dia de queda. Continuamos com o cenário onde o Ibovespa perde a oportunidade de seguir os ventos positivos lá de fora. E aqui teve um detalhe no pregão de hoje, aliás dois detalhes, o primeiro, mais uma forte alta do Bitcoin superando ali a barreira de 68 mil dólares, já com quase sete de alta hoje, no dia de hoje, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu quero chamar atenção para o índice small caps americano, o Russell 2000, que hoje conseguiu superar a máxima de 2023. Na minha visão, esse ponto era importante e esse era o ponto que na minha visão traria ou faria com que o Ibovespa e os mercados emergentes voltassem a subir, mas não aconteceu. Vamos acompanhar direitinho, mas o índice small caps lá, agora volta a ter caminho livre para subir. Isso pode ser, isso é mais um indicador de que os mercados estão indo, estão aos pouquinhos se alinhando para subir. Então, acho que esse é um ponto importante do pregão de hoje, embora não tenha tido resultado por aqui, e não só por aqui, mas nos mercados emergentes, é isso que eu quero falar agora. Então, o que a gente está vendo aqui, vamos para a tela, o que a gente está vendo aqui hoje, por exemplo, quando eu coloco aqui o índice americano de small caps, subiu 0,4, nós vamos ver o gráfico já já, mas quando a gente olha os índices emergentes, por exemplo, o Chile cai 3, o índice de emergentes, o EEM cai 0,2, por exemplo, se a gente pega aqui, o México está no 0,0, o Brasil EWZ 0,48 de queda, África do Sul 0,08, Turquia 2% de queda. Então, você repara que a bolsa americana está com 0,15, o Nasdaq 0,0, mas por aqui a gente está caindo um pouco. Então, o ponto que eu quero chamar a atenção é o quê? É esse rompimento, essa máxima aqui, no índice small caps da máxima de 2023. Isso aqui, embora tenha está aqui com o candle de indefinição, mas isso aqui pode abrir caminho para novas altas. assim como fez o S&P 500. Então, se a gente olhar o S&P 500, quando ele passou a máxima de 2023, a máxima de 2023 estava aqui, quando ele passou a máxima de 2023, ele foi embora. E hoje, de novo, olha, está marcando mais uma máxima histórica. Então, esse é um ponto interessante de que pode acontecer isso para os próximos pregões. O Nasdaq também, ele passou, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Quando ele passou a máxima de 2023, ele foi embora. E hoje, de novo, está marcando nova máxima, que não é máxima histórica, mas é máxima 16.210. Aliás, passou a máxima histórica. Passou a máxima histórica aqui, semana passada, marcou máxima histórica. Então, esse é o cenário internacional internacional que está favorável. E por aqui, falando de Ibovespa, a gente viu o contrário. Ibovespa com fraqueza, indo buscar aqui, está mais agora, né? Já buscando suporte aqui, o 126, de novo, do que deixando a resistência ali, 138, 700. Se afastou mais da resistência e se aproxima mais da região de suporte. Esse é o ponto. Quando a gente olha para os índices setoriais aqui no Brasil, a gente vê um índice small caps ainda mais perto da resistência do que do suporte. Acho que esse é um ponto interessante. Índice industrial, aqui firme ainda, numa região de resistência e não de suporte. Índice de materiais, na região de resistência e não de suporte. Índice de energia, esse mostrando fragilidade e indo testar suporte. Então, é o primeiro que eu vejo aqui já testando suporte. Índice de consumo, eu diria que já está mais perto do suporte do que da resistência. Índice imobiliário, do jeito que está aqui hoje. Deixa eu ver aqui, vamos dar uma olhada. Se eu consigo carregar. Ele está mais perto de resistência. E o índice financeiro, o que a gente percebe, é também mais próximo do suporte. Então, o pregão de hoje, aqui no Brasil, ele traz alguns índices mais próximos ao suporte. Isso não muda muita coisa, mas é um sinal de alerta, é um sinal ali de fraqueza. Esse é o ponto que a gente tem que olhar. O cenário mudou? Não, não mudou. Enquanto os mercados lá fora vão marcando novas máximas, esse é o detalhe que a gente percebe aqui. Então, o que precisa acontecer? Voltar a recuperar nos próximos pregões e, novamente, fazer um teste nas resistências a ponto do quê? A ponto de superá-las e entrar na linha de alta como começam os mercados americanos, agora como um todo. Nasdaq, S&P 500, Dow Jones e também agora o grupo de small caps. E aí, vamos lá.